Não temos mais equipe. Não tem rena ruge, nem carapace, por minha causa. O monarca tá mais forte do que nunca. Não é culpa sua, Marinette. É claro que é. Tudo aconteceu porque eu confundi o Félix com o Adrian. Dá pra acreditar nisso? É claro que dá. O Félix tava fingindo que era o Adrian. Ele teria enganado qualquer um. Mas não eu. Eu digo que amo o Adrian, mas talvez eu nem conheça ele. Tomara que empunhar o sabre seja mais fácil do que achar um capacete que caiba. Eu tenho que passar nesse teste. A Dargen Core é a academia mais prestigiada da cidade inteira. Eu só tenho uma chance de mostrar minhas habilidades e entrar na equipe. Passou o final de semana todo. Revisão, duas regras de esgrima. Vai dar tudo certo. Você tem razão. Eu vou impressionar o Adrian. Prontinho. Esse aqui encaixa muito bem. Adrian! Adrian! Olha só que coisa. O Adrian tá me ligando. Eu vou atender casualmente. Olá! Como estás, amigo? É um tecido ótimo. A costura também é muito bem feita. Tá quase igual ao verdadeiro, não acha? Ai, é. É bem feito demais. Ai, Tiki. Eu vou me dar mal dessa vez. Se me virem com essa máscara aqui, vão me reconhecer com certeza. Eu não posso botar isso. Que demais. Eu sempre quis ser a fada tricoteira na vida real. Você deixou cair isso. Valeu. Oh, quer dizer, valeu. Eu te conheço? Acho que não. Eu não conheço ninguém. Eu, 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 eu... O que? O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri